Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro Douto Curuvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, queridos, essa é a nossa aula número 39 do nosso curso de Sabedoria Prática. E hoje, aqui com a permissão de Deus, nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Eu já quero te preparar de antemão para o fato de que talvez essa aula vai ser um pouquinho extensa em relação ao tempo, porque o capítulo 7 é um pouco extenso. Os capítulos de Eclesiastes, em geral, são curtos, mas esse capítulo 7 é um pouquinho mais extenso do que os outros. Então, talvez você, quem sabe, não dê para ouvir tudo de uma vez. Essa aula você vai ouvindo aos poucos, ok? Muito bem, então vamos lá. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes começa dizendo o seguinte. Melhor é a boa fama do que o ungüento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então, veja, nós vamos ter aqui, nesses primeiros versículos, uma série de versículos que são iniciados com essa frase. Melhor é, e aí ele vai dizer o que é melhor do que outra coisa. Então, ele faz um contraste entre duas coisas, duas situações. Então, por exemplo, aqui no versículo primeiro, ele já faz duas afirmações. Ele diz que melhor é a boa fama do que o ungüento precioso. E melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui, gente? Eu vou ler esse versículo também, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, a princípio ele está dizendo aqui, não é que a pessoa ter uma boa fama, ou um nome limpo, ou seja, ter uma boa reputação, não é uma pessoa que tem uma boa reputação? Uma boa reputação, uma pessoa ser admirada por ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, enfim, uma pessoa virtuosa, isso vale mais do que o ungüento precioso, vale mais do que o perfume mais caro, vale mais do que qualquer bem material, o bom nome, vale muito mais. E na segunda parte do versículo, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, aqui, gente, eu penso que nós temos aqui uma perspectiva interessante, nós vamos ver aqui no início desse capítulo 7, que Salomão vai falar bastante sobre a questão da morte. Então, em que sentido o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? É claro que, em um certo sentido, eu penso que a gente poderia dizer que o dia do nascimento é melhor do que o dia da morte. Mas, em um certo sentido, olhando por outro prisma, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Em que sentido, então? Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal traz um comentário em que o autor aqui, o autor desses comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal é o Donald Stamps. Então, ele diz aqui que o dia da morte do crente é melhor do que o dia do seu nascimento, pois marca o início de uma vida muito melhor junto a Deus. Então, veja, eu fiquei pensando que aqui, eu penso que a gente poderia interpretar de duas maneiras. A primeira maneira seria pensar, como a gente tem falado, que Salomão, aqui no livro de Eclesiastes, muitas vezes ele olha para a vida assim com um olhar um pouco negativo. Ele olha para a vida daquele ponto de vista nublado, mal-humorado, olhando mais as questões pessimistas, vamos dizer assim. Então, ele pode ter colocado essa questão por esse prisma, ou melhor, a gente pode, de repente, fazer uma interpretação por esse prisma. Mas, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós podemos também interpretar por esse outro prisma que aqui o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal coloca, que é o seguinte, que o dia da morte do crente, do cristão, é melhor do que o dia do seu nascimento. Por quê? Porque o dia da morte do cristão marca o início de uma nova vida muito melhor junto a Deus. Porque o cristão, aquele que for salvo, aquele que estiver, passar a eternidade com Deus, vai ser muito melhor do que a vida aqui nessa terra. E eu tenho um outro comentário aqui, que diz o seguinte, que o dia da morte de uma pessoa pode ser melhor do que o dia do seu nascimento, se ela tiver zelado por uma boa reputação e influenciado outros positivamente. Então, esse comentário que eu acabei de ler, veja, ele junta as duas ideias. De que é melhor a boa fama do que o ungüento, o perfume precioso, e que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, esse comentário que eu acabei de ler junta as duas ideias do versículo. Então, ele diz aqui, vou reler, olha, o dia da morte de uma pessoa pode ser melhor do que o dia do seu nascimento, se essa pessoa tiver zelado por uma boa reputação. Tiver sido uma pessoa virtuosa e tiver influenciado outros positivamente durante a sua vida. Então, aí no dia do velório dessa pessoa, ninguém vai precisar inventar nada, vai falar mesmo, vai lembrar realmente das virtudes que aquela pessoa de fato teve, né? Porque, como alguém já disse, para uma pessoa ser venerada como uma pessoa boa, basta morrer, né? Então, no dia lá do velório, se falam coisas maravilhosas da pessoa que morreu. Mas, muitas vezes, aquelas coisas não são sinceras. Agora, uma pessoa que realmente conservou pessoas positivamente, então, nesse caso, a gente poderia ver por esse prisma que o dia da morte dessa pessoa seria melhor do que o dia do seu nascimento, ok? Bom, vamos seguir aqui, veja que Salomão, aqui no versículo 2, ele vai mais ou menos na mesma direção. Então, ele vai dizer o seguinte aqui no verso 2, Veja, olha o que ele está dizendo aqui. Salomão está dizendo que é melhor você ir à casa onde há luto, ou seja, é melhor você ir num velório, do que você ir na casa onde há um banquete, onde está tendo uma festa. Por que ele fala isso? Porque, quando você vai em um velório, por exemplo, você vai em uma casa onde há luto, ali você vai ver o fim de todos os homens. Você vai ver que todos os seres humanos um dia vão ter que enfrentar a morte. Isso é uma realidade inexorável, né? É uma realidade que não tem como mudar, tá certo? Como alguém já disse, a única certeza que o ser humano tem ao nascer é que um dia ele vai morrer. Quando uma criança nasce, você não sabe se aquela criança vai ser boa, vai ser má, se ela vai ser virtuosa ou não, se ela vai ser rica ou pobre, se ela vai ser bonita ou feia, se ela vai ser... não dá para saber nada da história de uma criança quando ela nasce. Agora, uma coisa é certa, um dia ela vai morrer. Então, a única certeza que o ser humano tem quando nasce é que vai morrer. Então, ele está dizendo aqui que quando nós vamos na casa onde há luto, quando você vai em um velório, por exemplo, você começa ali a meditar que você vai morrer também um dia. Todos nós vamos ter que morrer, vamos ter que enfrentar a morte, todos os homens. E isso deve nos fazer refletir, pensar como nós temos vivido a nossa vida, qual tem sido o sentido, o propósito da nossa vida, temos buscado a Deus, temos vivido só para nós mesmos. Então, é nesse contexto da morte, da casa onde há luto, que a gente começa a pensar, a refletir na nossa própria vida. Olha, na linguagem de hoje diz assim, É melhor ir a uma casa onde há luto, do que ir a uma casa onde há festa. Pois, onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Nunca devem esquecer que um dia vão morrer. Na outra tradução diz, E os vivos que o tomem em consideração, que usem esse momento da morte de alguém para fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Vamos lá, versículo 3, agora diz assim, Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha só, ele está dizendo, Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, às vezes, gente, a gente sofreu uma decepção, a gente ficar magoado com alguma situação, isso tem um lado positivo. É claro que, num certo sentido, de um certo prisma, você vai dizer, é muito melhor rir, sorrir, dar gargalhadas, do que ficar magoado, ficar entristecido, ficar cabrunhado. Mas, em um certo sentido, olhando por outro prisma, às vezes a mágoa, às vezes a tristeza, às vezes a pessoa estar ali um pouco, como eu usei a expressão, um pouco acabrunhada, pode ser bom, porque vai fazer a pessoa refletir, vai fazer a pessoa pensar, por que ela está daquele jeito? O que aconteceu? Ela se decepcionou com alguém? Então, não há alguma lição a aprender, nesse fato, nessa situação? Essa situação que está te deixando triste, que está te deixando magoado, talvez tenha alguma coisa para te ensinar, tenha uma lição para te ensinar. Tenha uma lição para te ensinar sobre como você deve proceder, o que você não deve mais fazer, o que você deve fazer, como que você deve se relacionar com as pessoas. Então, nesse sentido, é melhor a mágoa do que o riso. Por quê? Com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração, você vai se interiorizar, você vai pensar como melhorar, como não repetir. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. A tristeza é melhor do que o riso. Veja lá, na Almeida desmagoa, aqui diz tristeza. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Torna o coração compreensivo também. Quando você enfrenta a mágoa, a tristeza, você vai também ter até mais compreensão em relação a outros que sofrem. Quando nós sofremos, nós passamos a ser mais solidários com outras pessoas que também estão sofrendo. Não é verdade? Então, é isso, gente. E o versículo 4, Salomão volta a falar, ele praticamente, ele repete a ideia do versículo 2, dizendo o seguinte, olha, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, ele está falando que o coração dos sábios está na casa do luto, está lá, não é, naquela situação lá, daquele velório lá, tá certo? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos está na casa da alegria, né? Por quê? Quando você está num banquete, numa festa, você nem pensa, não é que um dia você vai partir, que um dia você vai morrer, você não pensa, você não faz reflexões profundas, você só está ali se divertindo, né? Mas, quando você encara a realidade da morte e sabe que um dia você vai ter de enfrentá-la, então isso faz você repensar, faz você refletir muitas coisas, né? Veja aqui, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, o verso 4 diz, quem só pensa em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte. Olha só, essa tradução é bem interessante, né? Quem só pensa em se divertir é tolo, né? Ou seja, essa tradução dá até o seguinte, dá a seguinte interpretação para a gente, a gente poderia interpretar da seguinte maneira, você pode se divertir, mas você não pode só pensar em se divertir, quem só pensa em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte, o sábio ele considera que a morte é uma realidade, da qual nós não estamos isentos, não é? Então, gente, veja, eu quero ler aqui dois comentários sobre esse, sobre essa questão até, até da, da própria, essa questão da própria morte, né? Veja, é, o primeiro comentário diz o seguinte, podemos aprender mais sobre o sentido da vida na casa do luto do que na casa da alegria, tá? Então, você pode aprender mais sobre o sentido, a razão da vida, da existência, na casa do luto, que vai te levar a refletir, do que na casa da alegria, onde só está tendo festa, bagunça, né? Comida, bebida, tá certo? Bom, e aí eu tenho outro comentário que eu vou ler aqui, ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais, talvez até difícil de entender, mas eu quero ler com vocês e eu vou tentar explicar aqui, olha só que interessante, diz o seguinte aqui, aquele que desejar viver sabiamente, então eu já faço uma pergunta para você, você quer viver sabiamente? Então, esse comentário diz, aquele que desejar viver sabiamente, deve pôr a morte no coração e integrá-la em seu ponto de vista sobre a vida, né? Uma pessoa sábia, ela vai levar a morte em consideração, ela vai integrar a morte em seu ponto de vista sobre a vida, não vai fugir dessa realidade, não vai fugir de considerar essa realidade. Aí continua esse comentário dizendo o seguinte, a moderna fuga da morte, olha aí, ele está falando que existe hoje nos nossos dias uma fuga da morte, então a moderna fuga da morte, evidenciada pelo fato que se evita consideração séria sobre ela no pensamento popular e mesmo de evitar-se qualquer menção a ela na conversação polida, como se a morte fosse um cão a dormir pelo qual se pudesse passar na ponta dos pés. Então, esse tipo de atitude em relação à morte, ele diz aqui, é um índice, é uma indicação, um indicativo de um ponto de vista sobre a vida para o qual a morte não tem significado, salvo o de um fato irracionalmente brutal que interrompe rudimente os esforços e as aspirações do homem. Então, veja, como eu falei, é um pouquinho complexo, mas o que é interessante aqui é que ele fala que hoje em dia existe uma moderna fuga da morte, as pessoas não querem falar, elas não querem pensar sobre a realidade da morte, evita-se considerar seriamente sobre ela, evita-se falar sobre a morte numa conversação, num assunto, numa conversa com outra pessoa, como se a morte, diz aqui, fosse um cachorro a dormir pelo qual nós pudéssemos passar na ponta dos pés, como se a gente pudesse enganar a morte, como se a gente pudesse driblar a morte, como se a gente não tivesse que um dia enfrentar a morte, a gente não quer nem falar, nem pensar, como se um dia nós não tivéssemos que enfrentá-la, não é? e aí ele diz aqui que nesse, por esse prisma aqui que as pessoas vivem hoje, isso é um tipo de ponto de vista no qual a morte não tem nenhum significado, a não ser a morte sendo encarada como um fato irracional, brutal, que interrompe os nossos esforços e as nossas aspirações, a gente só pensa na morte nesse sentido, como algo brutal, como algo irracional, como algo brusco, que interrompe as nossas aspirações, não é? Aí continua aqui o comentário dizendo o seguinte, as esperanças do homem hoje em dia estão ligadas a um adiamento progressivo da morte e ao sonho de sua eliminação eventual e é verdade né gente, hoje todos nós inclusive nós nós sempre tentamos adiar ao máximo possível a morte e até mesmo o ser humano chega a ter o sonho de achar a solução para a morte não pense que o ser humano não tem procurado meios de encontrar uma solução para que as pessoas não morram mais esse é um dos grandes desafios de alguns de alguns de algumas pessoas de alguns cientistas né existe nos Estados Unidos eu me lembro uma vez eu ouvi uma vi na televisão uma reportagem existem empresas nos Estados Unidos especializadas em congelar o corpo do morto né congela o corpo não enterra congela numa são são empresas especializadas só pessoas muito ricas conseguem pagar esse serviço né famílias ricas ou a pessoa até antes de morrer já deixa esse serviço contratado para que quando ele morrer o seu corpo seja congelado a temperaturas altíssimas para não se decompor por que que as pessoas fazem isso porque elas têm esperança que um dia a ciência descubra a cura para a morte a resolução para a morte só que isso nunca vai acontecer do ponto de vista científico não a solução para a morte a gente sabe qual que é ela é uma solução espiritual está essa solução está em Cristo não é mas as pessoas têm essa esperança não é então existe esse sonho até de se eliminar a morte e aí o comentarista que eu estou lendo ele continua dizendo aqui se Eclesiastes né se o livro de Eclesiastes foi capaz de olhar a morte cara a cara com destemor isso se deve simplesmente ao fato que ele o livro de Eclesiastes não havia como uma negativa simples mas como um horizonte uma linha que demarca o limiar das possibilidades metafísicas e que aponta para uma oculta dimensão da existência né então bom se Salomão aqui em Eclesiastes ele foi capaz de olhar a morte cara a cara sem temor isso é isso significa que a gente também precisa ser capaz de enfrentar essa questão esse tema da morte cara a cara sem temor porque um dia todos nós teremos de enfrentar a morte né e aqui ele diz que Salomão e o livro de Eclesiastes encaram a morte de frente né cara a cara sem temor por quê porque vem na morte o que é um horizonte né uma linha que demarca a entrada é numa outra realidade numa realidade que está além desta realidade física uma realidade metafísica que está além da física aponta para uma outra dimensão da existência porque é isso a morte física ela marca o início de uma outra dimensão da existência não é a questão toda meus queridos é a seguinte né nós temos que nos preparar para a morte nós nos preparamos para tantas coisas nesta vida nós nos preparamos para o nascimento de uma criança nós nos preparamos não é para mandar uma criança para a escola para que ela estude nós nos preparamos para entrar na faculdade né para fazer um vestibular nós nos preparamos para casar nós nos preparamos para o nascimento de nossos filhos nós nos preparamos para para o futuro para a aposentadoria nós nos preparamos para tantas coisas mas nós não queremos nos preparar para a morte mas nós precisamos aprender a nos preparar para a morte e a bíblia nos faz refletir sobre isso não só o livro de Eclesiastes né você pode ler vários textos bíblicos que vão nos desafiar nesse sentido nós precisamos nos preparar para a morte porque quem morre com Cristo quem morre com Cristo viverá eternamente na presença de Deus quem morre sem Cristo viverá eternamente longe de Deus então para quem morre sem Cristo o dia da morte não é melhor do que o dia do nascimento né se a gente for pensar dessa perspectiva então para quem morre sem Cristo o dia da morte é o dia mais terrível porque é o dia em que a pessoa vai chegar à conclusão de que ela vai passar a eternidade toda longe de Deus que coisa horrível não é gente mas é isso a gente deve interpretar esse texto aqui dessas de acordo com essas perspectivas que a gente tem colocado para vocês não é e é isso nós vamos continuar então a exposição desse capítulo 7 no próximo áudio aula 39 áudio 2 vamos agora para o versículo 5 do capítulo 7 que diz o seguinte melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato então esse versículo aqui ele lembra muitos versículos de provérbios está dizendo aqui melhor é ouvir a repreensão de uma pessoa sábia do que ouvir a canção do insensato na linguagem de hoje diz assim é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo tá então é muito melhor você ser repreendido por uma pessoa sábia do que você ser elogiado por um tolo muito cuidado com os elogios do tolo porque o sábio ele vai ser sincero com você ele vai te repreender ele vai te apontar as áreas que você está precisando corrigir na sua vida o tolo ele não vai fazer isso ele vai ficar só te elogiando e não vai apontar para você as áreas que você precisa melhorar então tem pessoas inclusive líderes que só querem se cercar de pessoas que fazem elogios só querem se cercar então de tolos que só ficam elogiando nunca o confrontam nunca por aqui talvez não seja esse caminho pensa melhor então gente é isso esse é o sentido desse provérbio aqui e aí no versículo 6 diz assim pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela tal tal é a risada do insensato também isto é vaidade então esse versículo aqui ele é um pouquinho né talvez difícil da gente interpretar mas vamos vamos pensar aqui ele está dizendo que assim como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela assim é a risada do insensato né a risada do insensato ela é igual ao crepitar dos espinhos debaixo de uma panela na linguagem de hoje diz a risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo não quer dizer nada né então ou seja a risada dos dos tolos dos insensatos é uma risada barulhenta né como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela como o crepitar dos espinhos no fogo é uma risada barulhenta irritante insensata vazia sem conteúdo eu estou até aqui com um comentário que diz exatamente isso olha queimar espinhos produz um fogo rápido com pouco calor e faz muito barulho olha que interessante queimar espinhos que é o que o texto está dizendo produz um fogo rápido quer dizer não é não é longo é rápido é superficial né com pouco calor e ainda faz muito barulho exatamente como as risadas dos tolos dos insensatos elas são muito barulhentas mas sem conteúdo não é então gente é aquela história né a gente tem que escolher com muita sabedoria as pessoas com as quais a gente vai caminhar as pessoas com as quais nós vamos conviver não é muito bem perdão vamos seguir aqui versículo 7 o versículo 7 então agora diz o seguinte verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração né então a opressão faz endoidecer até o sábio aqui é no sentido de um sábio que que se corrompeu né que começou a usar a opressão como um meio de fazer as coisas então a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração das pessoas então eu vou ler esse verso 7 na linguagem de hoje vai dar uma clareada para nós aqui no entendimento olha só diz assim quando o sábio usa a violência ele se torna tolo né ou seja quando o sábio usa a opressão a violência ele se torna tolo ele endoidece como diz na outra tradução e quem aceita suborno estraga o seu caráter né porque ali na outra tradução diz que o suborno corrompe o coração e aqui na linguagem de hoje diz quem aceita suborno estraga o seu caráter então vamos ficar muito atentos a essa questão né muito cuidado suborno em certas situações pode ser uma grande tentação não é tanto receber como oferecer suborno mas isso de fato não agrada a Deus e é insensatez vamos lá seguindo aqui agora o versículo 8 versículo 8 diz o seguinte melhor é o fim das coisas do que o seu princípio melhor é o paciente do que o arrogante não é então veja que interessante melhor é o fim das coisas do que o seu princípio não é ou seja a gente tem que aprender a esperar o fim né gente das coisas o fim da história às vezes às vezes a gente está aí triste a gente está assim acabrunhado a gente está entristecido porque a gente está olhando só o momento ali que a gente está vivendo a gente não está olhando todo a gente tem que esperar o fim da história tá certo então melhor é o fim das coisas do que o seu princípio calma a vida ainda não acabou a sua história ainda não chegou ao fim na tradução na linguagem de hoje diz o seguinte deixa eu achar aqui só um minutinho diz assim olha o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo e aí a segunda parte do verso 8 diz melhor é o paciente do que o arrogante até para esperar o fim das coisas a gente precisa também ter paciência não é verdade a gente precisa ter paciência e o texto diz que melhor é o paciente melhor é a pessoa que tem paciência do que a pessoa arrogante do que a pessoa orgulhosa então prefira a paciência ao invés da arrogância do orgulho seguindo aqui verso 9 agora o verso 9 diz assim não te apresses em irarte porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos olha aí não te apresses em irarte não não dê lugar não é para a ira dentro do seu coração por quê? porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos se você guardar ira se você abrigar ira no seu íntimo no seu coração você está sendo uma pessoa insensata uma pessoa tola na linguagem de hoje diz assim controle sempre o seu gênio é tolice alimentar o ódio é tolice alimentar o ódio nós temos que nos lembrar aqui até daquele versículo que está lá em Efésios que diz assim não se ponha o sol sobre a vossa ira diz lá iraivos mas não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira então a ira é um sentimento que às vezes surge dentro de nós tanto que o texto diz iraivos mas não pequeis quer dizer a gente não está isento de se irar mas a gente não pode pecar a gente não pode deixar a ira ficar guardada no nosso coração tanto que o versículo lá em Efésios diz não se ponha o sol sobre a vossa ira ou seja não deixa o dia terminar e você com o seu coração irado tá certo não deixa a ira passar para o dia seguinte não se ponha o sol sobre a vossa ira não deixa a ira passar para o dia seguinte resolve isso antes de dormir acalma o seu coração tá certo porque a ira ela se abriga no íntimo no coração das pessoas insensatas e se nós não queremos ser insensatos nós não devemos nos irar tem um texto lá também na carta de Tiago que diz que a gente deve ser tardio em irar-se né nós devemos ser tardios em nos irar tá certo vamos lá seguindo aqui agora versículo 10 versículo 10 diz o seguinte olha olha que interessante o verso 10 diz assim jamais digas jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes pois não é sábio perguntar assim né então tem pessoas que ficam falando né ficam lembrando do passado dizendo que os dias do passado foram melhores do que esses que ele está vivendo hoje e até o texto diz jamais digas jamais faça essa pergunta por que foram os dias passados melhores do que estes pois não é sábio perguntar assim não é sábio você pensar isso não é gente por quê porque a vida a gente tem que aceitar cada momento da vida não é a gente tem que desfrutar de cada momento da vida todos os momentos da vida trazem desafios e trazem oportunidades trazem desafios e trazem alegrias então a gente tem que desfrutar de cada momento aceitar cada momento que Deus permite a gente viver sejam eles bons sejam eles difíceis eu vou ler aqui na linguagem de hoje diz assim olha nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor essa pergunta não é inteligente porque você não pode ficar vivendo no passado e nem pode viver no futuro você tem que viver o hoje o momento que Deus está te proporcionando eu tenho um comentário aqui que diz o seguinte que os prazeres ou vantagens desses dias lá passados podem ser mais imaginários do que reais a gente fica ali numa certa nostalgia dos dias do passado que pode ser mais imaginária do que real de fato será que a gente gostaria realmente de estar vivendo lá no passado naqueles dias anteriores é algo para a gente realmente refletir para a gente realmente pensar vamos lá seguindo aqui agora eu vou ler gente os versículos 11 e 12 os versículos 11 e 12 porque esses dois versículos eles formam um par então dizem o seguinte boa boa é a sabedoria havendo herança e de proveito para os que veem o sol a sabedoria protege como protege o dinheiro mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor então veja só eu vou ler esses mesmos versículos na nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte olha todos neste mundo devem ser sábios na almeida diz boa é a sabedoria aqui diz todos neste mundo devem ser sábios ter sabedoria é tão bom como receber uma herança receber uma herança não é uma coisa boa não é já pensou você ficar sabendo que você tem uma herança para receber aí não é algo bom não seria uma notícia boa então ter sabedoria é tão bom como receber uma herança e a sabedoria é melhor do que o dinheiro na almeida diz que a sabedoria protege como protege o dinheiro assim como o dinheiro de alguma forma de alguma forma oferece algum tipo de proteção então a sabedoria protege como protege o dinheiro na linguagem hoje diz a sabedoria é melhor do que o dinheiro as vantagens da sabedoria é que ela conserva a vida da gente a vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida uma pessoa que não é sábia ela pode perder a vida prematuramente nós temos visto muitos jovens aí escolhendo um caminho errado para viver escolhendo um caminho de criminalidade de violência de imoralidade e isso é um caminho certo infelizmente para que a vida da pessoa seja ceifada prematuramente então esse texto está dizendo aqui que a vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente então veja na Almeida diz que a sabedoria protege e que o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor ela dá vida ela conserva a vida não é ou seja aqueles que não são sábios eles estão mais propensos à morte do que os que são sábios do que os que andam em sabedoria certo muito bem vamos lá agora para os versículos 13 e 14 que também são dois versículos aqui que caminham juntos 13 e 14 diz assim olha atenta para as obras de Deus pois quem poderá endireitar o que ele torceu no dia da prosperidade goza do bem desculpa gente no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele então vamos com calma aqui olha o versículo 13 começa dizendo atenta para as obras de Deus presta atenção nas obras de Deus considera pensa reflita nas obras de Deus naquilo que Deus tem feito e aí ele lança uma pergunta pois quem poderá endireitar o que ele torceu de fato há certas coisas que Deus estabeleceu que Deus determinou que não tem como mudar não é e aí ele diz aqui olha no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele não é então veja esse texto aqui irmãos ele não está escondendo que nós passamos por dias de prosperidade e dias de adversidade aliás a Bíblia não esconde isso a gente tem aí hoje um certo evangelho triunfalista que quer esconder o fato de que a gente passa por adversidades né o apóstolo Paulo escrevendo lá os Efésios no capítulo 6 ele fala que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal porque infelizmente existe o dia mal o dia mal chega para todas as pessoas então ele está dando um conselho aqui Salomão está dando um conselho aqui olha no dia da prosperidade aproveita né goza do bem mas no dia da adversidade você tem que se lembrar que Deus fez tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade para que para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele não é ou seja esse texto também fala que nós não temos como conhecer o futuro nós não temos como conhecer o que há de vir depois não é eu quero ler esses dois versículos aqui na linguagem de hoje olha que vai lançar um pouco mais de luz ainda para a gente aqui diz assim olha pense no que Deus faz quem pode endireitar o que ele fez torto quando as coisas correrem bem fique contente quando as dificuldades chegarem lembre disto é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades tá quando quando as coisas correrem bem fique contente aproveite quando as dificuldades chegarem lembre-se de uma coisa que é Deus quem permite não é aqui diz quem manda quem permite tanto a felicidade como as dificuldades Deus permite a felicidade mas Deus também permite as dificuldades na nossa vida não é porque Deus usa as dificuldades para que nós possamos amadurecer para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus não é como nós amadureceríamos nós cresceríamos só vivendo na prosperidade não é é é a adversidade que faz a gente refletir que faz a gente pensar como diz lá o versículo melhor é a mágoa do riso porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração a adversidade faz parte da vida por isso que a gente não pode poupar nem os nossos filhos às vezes a gente quer poupar os nossos filhos da adversidade do sofrimento das tribulações mas é é uma uma coisa que a gente não deve poupar as pessoas disso por quê porque isso é uma coisa que todos nós vamos ter que passar e faz parte não é faz parte do processo de amadurecimento da vida de uma pessoa tá certo e aí aqui diz ainda o seguinte olha então eu vou reler esse versículo aqui na linguagem de hoje quando as coisas correrem bem fique contente quando as dificuldades chegarem lembre disto é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã não é então na Almeida diz que o homem nada descubra do que há de vir depois dele na linguagem de hoje diz a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã ou seja nós não conhecemos o futuro gente nós não temos como conhecer o futuro e sabe de uma coisa às vezes eu penso isso graças a Deus porque a gente não sabe do futuro você já pensou se a gente pudesse conhecer o nosso futuro seria uma coisa meio complicada você já pensou se você pudesse saber qual dia você iria morrer e de que maneira você iria morrer isso talvez tiraria completamente a sua paz não é se você pudesse saber quando e como você iria partir dessa vida isso poderia tirar completamente a sua paz poderia impedir você de viver no momento presente ou se você soubesse do fim de como morreria ou quando morreria um ente querido seu isso poderia te perturbar não é ou mesmo se você soubesse de alguma coisa boa que vai acontecer com você no futuro isso poderia de alguma forma poderia te desestabilizar no presente então Deus é muito sábio em não nos revelar o futuro às vezes em alguns casos na bíblia a gente vê que Deus ele antecipa alguma coisa do futuro por exemplo como aconteceu na vida de José Deus deu alguns sonhos para ele Deus não falou especificamente o que ia acontecer mas José tinha uma expectativa de que algo ia acontecer com ele no futuro a partir dos sonhos que Deus tinha dado para ele em que os irmãos dele se ajoelhavam perante ele mas ele não sabe exatamente o que ia acontecer como ou quando às vezes Deus ele dá assim uma revelação uma antecipação de algum detalhe do nosso futuro mas ele não revela plenamente como quando porque isso poderia nos causar talvez até muitos transtornos muitos desequilíbrios na nossa vida então eu sempre costumo pensar que Deus é muito sábio em não nos revelar o nosso futuro certo muito bem meus queridos então está na sequência com outro áudio aula 39 áudio 3 versículo 15 agora do capítulo 7 diz o seguinte tudo isto vi nos dias da minha vaidade a justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade então veja gente aqui nesse versículo Salome trata da realidade não é aquilo que eu li uma vez num livro de um autor que eu gosto muito de ler que é o Filipe Ansem e uma vez ele escreveu uma frase que no momento que eu li até não entendi muito bem mas hoje eu consigo entender melhor esse autor ele disse que Deus é justo mas a vida é injusta Deus é justo o caráter de Deus é justo mas a vida na face dessa terra é injusta por que que a vida é injusta muito por causa do pecado do ser humano o pecado que entrou no mundo a queda lá de Gênesis 3 desestabilizou desestruturou as coisas está certo então Salomão está mostrando aqui a realidade ele está dizendo que existem pessoas justas que perecem na sua justiça às vezes morrem prematuramente ao passo que há perversos que prolongam os seus dias vivem muitos dias e vivem na sua perversidade ainda é claro que nós cremos nós cristãos cremos que como eu disse Deus é justo e ainda que a justiça não seja feita aqui nesse plano nessa terra a justiça vai prevalecer nem que seja na eternidade nem que seja em outra dimensão a justiça vai prevalecer mas Salomão naquele olhar realista da vida como a gente fala sempre aqui no livro de Eclesiastes às vezes com um pezinho no pessimismo ele diz isso aqui eu vou ler na linguagem de hoje olha diz assim a minha vida tem sido uma ilusão olha que interessante a tradução na linguagem de hoje vamos comparar aqui na Almeida diz tudo isto vi nos dias da minha vaidade ele fala dos dias da vaidade dele da vaidade é uma coisa fútil tudo isso vi nos dias da minha vaidade da minha vida fútil aqui na linguagem de hoje diz a minha vida tem sido uma ilusão mas nela eu tenho visto de tudo então ele diz aqui a minha vida tem sido uma ilusão mas nela eu tenho visto de tudo aí então ele diz há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada eu tenho um comentário aqui sobre esse versículo que diz assim olha ao declarar que tem visto o justo perecer e o ímpio obter longevidade o autor no caso Salomão demonstra certa desilusão quanto ao que constatou pois o contrário deveria ser o correto no entanto há injustiças na vida que sempre serão um mistério esse comentário ele é interessante então primeiro ele diz que quando Salomão constata isso aqui no versículo 15 ele está demonstrando uma certa desilusão não é aquilo que a gente tem falado o livro de Eclesiastes é aquela visão da vida daquele ângulo nublado né nuvens negras não é a visão de um prisma ensolarado né então é uma visão muito realista muitas vezes quase que pessimista então esse comentarista está dizendo aqui que ao declarar aqui o que declarou no versículo 15 Salomão ele está demonstrando uma certa desilusão não é porque ao nosso ver o contrário é que deveria ser correto né ou seja o justo viver muitos anos e o ímpio morrer prematuramente só que esse comentarista diz no entanto há injustiças na vida que sempre serão um mistério existem muitas coisas que a gente não entende são um mistério para nós como eu expliquei aqui muitos dessas injustiças tem a ver com a queda do ser humano narrada lá em Gênesis 3 o pecado original a queda que desestruturou de alguma forma a vida aqui na face da terra o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos que até a criação foi prejudicada pela queda e que geme até agora esperando a manifestação dos filhos de Deus então a queda desestruturou mesmo a vida aqui nesse planeta mas ainda assim mesmo que essa seja uma explicação de fato há muitas injustiças aqui na face da terra que sempre serão um mistério para nós o que cabe a nós é confiar em Deus na soberania de Deus na sabedoria de Deus descansar porque muitas coisas nós não vamos conseguir entender explicar todas as coisas Deus nos revelou claramente explicitamente lembrando lembrando lá de Deuteronômio capítulo 29 versículo 29 que diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus nem todas as respostas nós teremos mas não há como às vezes a gente chegar a certas conclusões como o Salomão chegou aqui que de fato tem justo que perece na sua justiça e que há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade vamos seguir aqui agora o versículo 16 até o 18 eles formam também uma uma série aqui um parágrafo né então diz assim olha versículo 16 17 18 não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo não sejas demasiadamente perverso nem sejas louco porque morrerias fora do teu tempo bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso então vamos lá esse texto aqui é um texto um pouco difícil de interpretar né é existem tem até muitas pessoas que usam esse texto aqui como pretexto para fazerem coisas erradas né mas veja só eu eu quero eu quero dar pelo menos duas impressões aqui sobre esses versículos primeiro eu vou lê-los aqui na na linguagem de hoje porque eu acho que dá pra gente ter uma uma clareza ou pelo menos para a gente ir numa linha de interpretação depois eu vou apresentar uma outra linha de interpretação aqui tá então por exemplo aqui o versículo 16 diz assim não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo na linguagem de hoje diz assim por isso não seja bom demais nem sábio demais por que você iria se destruir então veja eu gostei dessa tradução aqui porque diz não seja bom demais eu fiquei pensando aqui eu não sei se eu estou errado na minha maneira de interpretar esse texto mas existem pessoas gente que elas querem ser tão boas mas tão boas que elas até prejudicam a si mesmas elas se anulam anulam a si mesmas às vezes prejudicam a sua própria família porque querem ser boas para outras pessoas não é então não é que a gente não deve ser bom para os outros não é mas a gente não pode perder de foco a nossa própria vida nossa própria família então o texto aqui está dizendo o seguinte olha não seja bom demais até na sua bondade você deve ser equilibrado tá certo e nem sábio demais também é interessante esse ponto também na Almeida diz nem exageradamente sábio porque às vezes a gente querer saber de tudo querer conhecer tudo isso pode ser uma coisa complicada a gente a gente tem que abrir espaço para o mistério como eu falei agora há pouco quando eu citei aquele comentário que há injustiças na vida que sempre serão mistérios se uma pessoa quer entender tudo quer ter resposta para tudo ela pode se complicar ela pode ficar assim emocionalmente até conturbada por quê? porque você não vai conseguir responder tudo você não vai ter resposta para todas as perguntas difíceis da vida uma pessoa que quer examinar quer ser exageradamente sábia isso pode ser um calcanhar de Aquiles como se diz isso pode ser algo não tão bom uma pessoa que quer ser exageradamente sábia então aqui vou reler aqui na linguagem de hoje diz então não seja bom demais nem sábio demais por que você iria se destruir quer dizer se você for bom demais e sábio demais isso pode ser até uma destruição para você mesmo tá certo aí o versículo 17 diz mas também não seja mal demais nem tolo demais quer dizer mal todos nós de alguma forma somos nós não somos perfeitos todos nós temos algumas maldades dentro de nós que até a gente sempre precisa lutar para corrigir isso mas nós não somos perfeitos nós temos as nossas as nossas debilidades então esse texto diz também o seguinte olha também não seja mal demais e nem seja tolo demais quer dizer você não pode nem ser bom demais nem mal demais você nem pode ser sábio demais nem tolo demais ou seja a gente tem que achar o equilíbrio em todas as coisas e aí o versículo 17 diz por que você iria morrer antes do tempo porque se você for mal demais se você for tolo demais você corre o risco de morrer antes do tempo e aí o versículo 18 diz evite tanto uma coisa como a outra evite tanto ser bom demais e sábio demais como evite ser mal demais e tolo demais evite tanto uma coisa como a outra se você temer a Deus terá sucesso em tudo então você tem que achar o equilíbrio você tem que ter temor de Deus tem que ser uma pessoa temente a Deus que aí você vai ter sucesso em todas as coisas né é o aqui na Almeida diz é bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão né então o equilíbrio que retenhas isto ou seja os conselhos do versículo 16 e também daquilo não retires a mão ou seja os conselhos do versículo 17 pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso quem teme a Deus vai conseguir então ter êxito ter sucesso na sua vida ter o equilíbrio que precisa tá agora esses versículos aqui principalmente esse 16 que diz não sejas demasiadamente justo como eu falei muitas vezes as pessoas se aproveitam dessa frase aqui para não buscar ter uma vida reta para não buscar ter uma vida agradável diante de Deus né eu tô com outro comentarista aqui então que seria talvez uma outra forma de interpretar esse texto aqui né que esse outro comentarista diz o seguinte nesta passagem o pregador né no caso Salomão alerta contra a falsa religiosidade e as formas exibicionistas de adoração então segundo esse comentarista aqui Salomão ele tá alertando contra a falsa religiosidade e as formas exibicionistas de adoração porque ele diz aqui no hebraico que é a língua original em que foi escrito esse texto né o livro de Eclesiastes no hebraico o verbo que significa ser sábio poderia ser traduzido como se achar sábio né então não é você não deve se achar exageradamente sábio né você não deve se achar o máximo a última bolacha do pacote né e ser demasiadamente justo significaria ser justo aos seus próprios olhos né então esse comentarista ele tá sugerindo que quando o texto diz não sejas demasiadamente justo é no sentido de você não ser justo aos seus próprios olhos é o pecado que os fariseus cometiam lá no novo testamento eles se achavam justos aos próprios olhos deles eles achavam que eles mereciam a salvação porque eles eram muito bons eles eram justos né eles eram pessoas muito consagradas então eles achavam que eles poderiam obter a salvação pelos méritos pessoais deles pela justiça própria deles por isso que esse autor tá dizendo que nessa passagem Salomão tá alertando contra a falsa religiosidade né e as formas exibicionistas de adoração porque a pessoa que acha que vai ter um lugar no céu porque merece isso é uma falsa religiosidade não eu sou tão justo eu sou tão justo eu sou tão santo que Deus é obrigado a me dar um lugar no céu eu mereço mas a Bíblia diz que a salvação não é por méritos é pela graça de Deus nós não merecemos jamais mereceremos é tudo é pela graça de Deus né então não sejas demasiadamente justo pode ter esse sentido também a pessoa que se acha justo demais ele se acha justo aos seus próprios olhos ele acha que a justiça dele tem que ter a contrapartida de que Deus dê a salvação a ele pelos méritos que ele tem por ele ser justo e não pela graça de Deus então tem essa interpretação também que a gente poderia considerar aqui ok gente muito bem vamos vamos seguir aqui um pouco mais adiante agora o versículo 19 o versículo 19 diz assim a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade então a sabedoria ela ela fortalece ela é uma força para a pessoa sábia mais do que 10 poderosos que haja na cidade né mais do que aqui poderosos parece que tem o sentido de pessoas que estão investidas de autoridade né então na linguagem de hoje vai ficar mais claro quer ver eu vou ler aqui diz assim olha a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade né então a sabedoria ela pode fazer mais por uma pessoa que se apega à sabedoria do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade então está exaltando aqui né a sabedoria certo vamos lá versículo 20 agora o versículo 20 diz assim não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque olha que versículo interessante também está dizendo aqui que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque não é versículo o versículo 20 agora vamos ver aqui é o mesmo versículo agora vou na linguagem de hoje não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre então não existe ninguém perfeito né gente na verdade nesse mundo não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre não tem ninguém perfeito na face da terra aliás a bíblia diz que nós todos somos pecadores não há homem justo sobre a terra diz aqui na almeida e que faça o bem e que não peque né não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque eu estou aqui com um comentário que diz assim olha deixa eu ver aqui só um minutinho diz assim este versículo exprime a verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus conforme está em Romanos 3.23 né esse versículo fala da depravação total da raça humana né principalmente após ter caído em pecado então todos nós somos imperfeitos não é como diz aqui não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre ok vamos seguir agora aqui então versículos 21 e 22 esses dois versículos eles devem ser lidos e pensados em conjunto então vamos lá diz assim não apliques o coração a todas as palavras que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros né então olha que interessante também esse versículo aqui esses dois versículos está dizendo aqui não aplique o coração a todas as palavras que se dizem né não vai ficar dando atenção dando bola para tudo que as pessoas falam né há pessoas que são muito milindrosas elas elas querem saber de tudo elas 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 vão levar em consideração tudo que se fala sobre ela olha não aplique o coração não não fique aí preocupado em saber né ou em refletir a respeito de todas as palavras que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te se você quiser ficar aplicando o teu coração a tudo que se diz se você quer saber de tudo que se fala a teu respeito você vai terminar sabendo que o teu servo te amaldiçoou falou mal de você só que ele diz aqui que a gente não deve ficar aplicando o coração a todas as palavras que se dizem não é para que você não venha ouvir o que você não quer ouvir pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros não é ah alguém falou mal de mim eu fiquei chateado fiquei com mimimi mas será que você nunca falou mal de ninguém será que você nunca falou mal dessa pessoa que falou mal de você e você ficou sabendo então gente não apliques o coração a todas as palavras que se dizem a gente tem que ter sabedoria aqui vamos ler na linguagem de hoje olha não fique escutando tudo o que os outros dizem não fique escutando tudo o que os outros dizem pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você você poderá ouvir o seu empregado falar mal de você e você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros não é então é isso aqui acho que o princípio é o conselho é não apliques o coração a todas as palavras que se dizem não é ou seja não fique escutando tudo o que os outros dizem não é seja mais seletivo naquilo que você ouve não leve em consideração tudo o que as pessoas falam tudo o que você ficou sabendo que as pessoas falaram não é seja mais mais equilibrado porque se você tem sido vítima de comentários maldosos será que você nunca fez comentários maldosos também então a gente tem que refletir sobre isso tá certo muito bem eu vou parar por aqui esse áudio na sequência eu volto com um último áudio pra gente terminar esse capítulo 7 como eu falei pra vocês ele é um pouquinho longo e realmente nós teríamos que dedicar mais tempo para o estudo desse capítulo 7 aula 39 áudio 4 muito bem gente então vamos analisar aqui os últimos sete versículos também aqui do capítulo 7 pra gente encerrar a aula de hoje não é então vamos lá versículos 23 24 e 25 dizem o seguinte tudo isto experimentei pela sabedoria e disse tornar-me eis sábio mas a sabedoria estava longe de mim o que está longe e muito profundo o que está longe e muito profundo quem o achará apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura então veja aqui gente o Salomão ele está mostrando a busca dele pela sabedoria né então veja o versículo 23 ele diz tudo isto experimentei pela sabedoria então tudo o que ele tudo o que ele tem relatado aqui no livro de Eclesiastes né tudo o que ele tem relatado nesse capítulo tudo o que ele tem relatado no livro de Eclesiastes e até em outros livros que ele escreveu como provérbios tudo isso diz ele experimentei pela sabedoria e disse ele disse consigo mesmo tornar-me eis sábio mas a sabedoria estava longe de mim então ele fez um propósito de ser uma pessoa sábia mas ele admite aqui que a sabedoria estava longe dele e o versículo 24 ele diz o que está longe e muito profundo quem o achará né ou seja é como se ele estivesse dizendo que existem muitas questões realmente que para as quais a gente não vai ter explicação né coisa que a gente já falou um pouquinho aqui nessa aula o que está longe e muito profundo quem o achará né há coisas que estão muito longe de nós que são muito profundas para nossa mente finita humana quem poderá achar essas coisas se não Deus né qual é o homem que vai poder conseguir entender tudo explicar tudo por isso que ele diz aqui que ele disse consigo mesmo que ele queria se tornar sábio mas que a sabedoria estava longe dele e aí o versículo 25 ele diz apliquei-me a conhecer e a investigar quer dizer Salomão ele se dedicou né a conhecer a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo a buscar né uma conclusão pessoal a respeito de todas as coisas e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura né então ele ele se aplicou a conhecer que a perversidade é insensatez uma pessoa perversa é uma pessoa insensata e a insensatez é loucura certo muito bem vamos ler esses versículos aqui na linguagem de hoje para dar uma clareada aqui olha só ele diz assim eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso estava resolvido a ser sábio mas não conseguia alcançar a sabedoria como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem olha a pergunta que ele faz como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender né então veja na linguagem de hoje fica fica muito bom ele faz essa pergunta retórica como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem é muito difícil ter explicação para tudo aí ele diz isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender versículo 25 aqui na linguagem de hoje mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura né então ele diz que mesmo nessa tradução aqui a gente vê que ele diz aqui que mesmo as coisas sendo difíceis de entender ele resolveu estudar e conhecer ele estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as perguntas dele né e ele queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura né bom vamos seguir agora versículo 26 e aí ele traz aqui um texto interessante que até vai nos lembrar um pouquinho também lá do livro de provérbios né olha só que interessante que ele diz aqui no versículo 26 ele diz o seguinte achei coisa mais amarga do que a morte então gente olha só ele diz aqui que ele encontrou uma coisa nessas nessas reflexões dele nesses pensamentos nessa busca dele ele encontrou uma coisa mais amarga do que a morte sabe o que que é ele diz aqui a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões quem for bom diante de Deus fugirá dela mas o pecador virá a ser seu prisioneiro né então ele volta a falar aqui daquela mulher enganosa daquela mulher sedutora então ele fala aqui dessa mulher cujo coração são redes e laços né a mulher a gente se lembra da mulher adulta era lá de provérbios né cujo coração são redes são laços prendem as pessoas cujas mãos são grilhões que prendem as pessoas Salomão diz aqui que quem for bom diante de Deus quer dizer quem for temente a Deus vai fugir dessa mulher mas o pecador termina sendo prisioneiro dessa mulher e ele introduz esse versículo dizendo que isso é uma coisa mais amarga do que a morte né a pessoa se deixar prender por uma mulher adulta era por uma mulher sedutora que prende as pessoas ali com a sua sedução isso é mais amargo do que a própria morte ele está falando aqui eu vou ler na linguagem de hoje diz assim olha eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte um certo tipo de mulher o amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você os seus braços são correntes para prendê-lo o homem que agrada a Deus consegue fugir dela mas o pecador não o pecador não consegue fugir dessa mulher e eu quero ler um comentário sobre esse versículo aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal que diz assim olha é a mulher do versículo 26 é a personificação da sedução da imoralidade e da iniquidade então segundo esse comentarista aqui a gente pode interpretar também esse versículo como a gente pode interpretar ele tanto literalmente porque existe essa mulher mesmo que que é sedutora que 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 prende que amarra as pessoas por assim dizer existe essa mulher literalmente falando mas essa mulher ela pode ser um símbolo uma personificação uma tipificação da sedução da imoralidade e da iniquidade porque a imoralidade e a iniquidade como uma mulher sedutora vão tentar nos seduzir né a imoralidade e a iniquidade como uma mulher sedutora tenta seduzir aos homens aos seres humanos então a gente tem que tomar esse cuidado também e nós podemos eu penso interpretar esse versículo ou aplicar esse versículo desta forma também certo muito bem vamos seguindo aqui agora o versículo 27 diz o seguinte olha o versículo eu vou ler o versículo 27 e o 28 diz assim eis o que achei diz o pregador quem é o pregador o pregador é Salomão então ele diz aqui eis o que achei diz o pregador conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo juízo que ainda procuro e não o achei entre mil homens achei um como esperava mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma então veja aqui ele está falando olha o que eu achei ele está falando conferindo uma coisa com outra pensando refletindo para formar uma opinião então conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo então pensando comparando coisas para formar o meu juízo para formar uma opinião opinião essa que ainda procuro diz ele aqui juízo que ainda procuro e não achei então o que que ele o que que ele achou né ele diz aqui que ele ainda não tinha achado uma opinião que ele ainda não tinha formado um juízo mas uma coisa ele tinha achado a uma conclusão ele tinha chegado olha que conclusão intrigante entre mil homens achei um como esperava mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma né então essa aqui foi a experiência dele ele diz que entre mil homens ele só encontrou um homem como ele esperava só encontrou um homem virtuoso vamos dizer assim entre mil e entre tantas mulheres não achou nem sequer uma né então aqui as mulheres não vão gostar muito dessa conclusão que Salomão chegou mas é o que está aqui no texto né é a conclusão que está aqui aqui ele chegou e quem sabe talvez ele não achou nenhuma mulher como ele esperava porque talvez ele viveu entre as mulheres erradas né quem sabe não sei é é difícil da gente falar o fato é que o texto está dizendo isso aqui que depois de conferir uma coisa com outra para formar uma opinião né opinião essa que ele ainda está procurando ele diz aqui mas ele chegou a essa conclusão que entre mil homens achei um como esperava mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma eu vou ler esses dois versículos na linguagem de hoje olha eu descobri isso pouco a pouco quando procurava respostas para as minhas perguntas procurei outras respostas mas não encontrei nenhuma entre mil homens encontrei um que eu poderia respeitar mas entre as mulheres não achei nenhuma né mas é interessante aqui essa busca né por exemplo na linguagem de hoje no versículo 27 diz o que eu descobri isso pouco a pouco então tudo que ele vai relatando aqui pra gente ele diz que ele descobriu pouco a pouco que ele foi aos poucos chegando a essa conclusão né ele descobriu isso pouco a pouco quando procurava ressuntos então Salomão ele realmente ele era um filósofo ele era um inquiridor uma pessoa que buscava respostas para as perguntas difíceis da vida né e ele diz procurei outras respostas mas não encontrei nenhuma né então houve questões para as quais ele não encontrou resposta mesmo o grande Salomão um dos homens mais sábios que já existiram na faça da terra ele não encontrou resposta para certas perguntas né muito bem e aí nós vamos para o último versículo do capítulo 7 que diz o seguinte então é como é uma continuação então ele chega aqui a uma conclusão eis o que tão somente achei então ele procurou muitas respostas algumas ele deve ter encontrado né ou acho que a gente pode dizer algumas ele encontrou outras respostas para questões mais complexas ele não encontrou mas ele chega aqui a uma conclusão ele diz assim eis o que tão somente achei que Deus fez o homem reto mas ele se meteu em muitas astúcias né então a que conclusão que ele chegou que Deus fez o homem reto quando Deus criou o homem lá no no jardim do Éden o homem e a mulher Deus criou o homem em retidão em perfeição né e ele tá falando aqui Deus fez o homem reto mas o homem se meteu em muitas astúcias né ou seja tudo que a gente tem colhido de negativo aqui na face da terra é uma colheita das nossas próprias escolhas da nossa própria rebelião da nossa própria insubmissão contra Deus né na linguagem de hoje diz assim o versículo 29 olha tudo que aprendi se resume nisto quer dizer é tudo que a gente talvez a gente possa dizer né de tudo que ele tem falado até então tudo que aprendi se resume nisto Deus nos fez simples e direitos né na Almeida diz Deus fez o homem reto na linguagem de hoje diz Deus nos fez simples e direitos mas nós complicamos tudo né nós complicamos tudo na Almeida diz o homem se meteu em muitas astúcias né em muitas confusões nós complicamos tudo então essa é a suma aqui né gente Deus ele realmente não tem culpa de nada vamos dizer assim Deus fez as coisas em perfeição em retidão o ser humano é que escolheu se rebelar contra Deus né ali no desde o princípio usou lá no Éden o seu livre-arbítrio que depois foi danificado por causa da queda mas usou para se rebelar contra Deus e o ser humano tem sistematicamente se rebelado contra Deus né se insubordinado não tem se submetido a Deus então Deus fez o homem reto né Deus nos fez simples e direito mas nós complicamos tudo nós nos metemos em muitas astúcias em muitas confusões essa foi a conclusão do Salomão aqui no capítulo 7 amém queridos então eu sei que essa aula foi um pouquinho longa mas eu não tive como fazê-la mais rapidamente não é então eu quero te incentivar a ouvir com calma essa aula a ouvir mais de uma vez se possível não é se possível lendo o texto com o texto bíblico aberto pra você ir aprendendo mais tá bom e com a permissão de Deus nós voltaremos pras próximas aulas estou vendo aqui que falta então o capítulo 8 9 10 11 12 faltam 5 capítulos pra gente concluir o estudo no livro de Eclesiastes e irmos o nosso curso Sabedoria Prática para a Vida ok espero que você esteja gostando não é espero que Deus esteja falando ao seu coração a gente sempre bom a gente ter um feedback de vocês se vocês quiserem compartilhar com a gente algum testemunho do que Deus está falando ao seu coração ou o que você está aprendendo você faça isso a gente vai ficar muito alegre ok então é isso terminamos aqui a nossa aula 39 um forte abraço a todos e até a próxima aula permitindo Deus